A Semana do Conhecimento está chegando. O evento acontece nos quatro campos da UFES e é uma ótima oportunidade para a comunidade interna e externa conhecerem melhor a universidade. A programação é subdividida em vários eventos e as atividades começam no campus de Goiabeiras. Fique atento às datas. A Jornada Integrada de Extensão e Cultura será de 16 a 21 de outubro e conta com oficinas e apresentações de projetos de extensão da UFES. A Mostra de Ciências acontece no IC1, de 17 a 20 de outubro, com salas temáticas sobre Física, Química, Matemática, Estatística e Biologia. Nos dias 17 e 18, em frente ao Teatro Universitário, os visitantes poderão saber mais sobre assistência estudantil e internacionalização na UFES. Já a Jornada de Iniciação Científica, Inovação e Pós-Graduação será nos dias 18 e 19, no estacionamento da Reitoria. Por último, mas não menos importante, a Mostra de Profissões que apresenta os cursos da Universidade ao público acontece nos dias 17 e 18, tanto em Goiabeiras quanto no campus de Maruípe. Na semana seguinte, a programação segue para os campos do interior. Em São Mateus, a Semana do Conhecimento acontece de 24 a 26 de outubro. Em Alegre, o evento acontece de 6 a 10 de novembro. Detalhes sobre a programação você confere no site semana do conhecimento.ufes.br Legenda por Sônia Ruberti